E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutoriais e Games, e hoje trazendo mais um vídeo para vocês. E só para avisar mesmo, eu só não chamei ninguém para gravar pelo Skype, porque de novo o meu Skype bugou, né? Vou deixar um imprint para vocês verem aí, esse erro aí que fica dando as minhas comigo. E para resolver isso, eu tenho que meio que instalar o Skype e mudar algumas configurações lá no Explora. Então, depois eu resolvo esse erro aí, aí na próxima vez eu chamo as pessoas para gravar pelo Skype, beleza? Muito para avisar aí, quando eu entro no Skype, dia de semana, 5 de segunda a sexta, geralmente eu entro das duas às quatro. Então, é mais ou menos nesse horário aí que você tem que entrar se quiser falar comigo, beleza? Aí sábado e domingo eu já tento entrar mais, ficar mais tempo quanto o dia. Quando eu posso, nem que sábado eu tenho um trabalhinho para fazer também. Enfim, devido aos trabalhos e provas, semana passada eu não gravei nenhum vídeo, né? Essa semana eu não estou fodendo muito também não, mas vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, pelo menos, né? Quando ficar sem gravar. Mas só tem para terminar um trabalho só essa semana, então acho que fica mais de boa, dá para gravar outro vídeo depois desse. Então, para pegar esse amuleto, vai lá em Barra Join Void. Bom, para você vir aqui não precisa fazer quest, nem nada, não tem requerimento de nível, nem nada do tipo. Aqui vai ter o The Reaper, vai ter um shopping com vários itens aqui, se você quiser dar uma olhada nesses itens aqui, ó. Olha lá, ele ganha, você pode comprar eles juntando esses itens que são dropados dos monstros aqui do local, né? Que são vários boss, que é um join de challenge, né? Que vários boss que você vai enfrentar. E tem um pet aqui que ele é member, né? Ele é member, esse armador eu acho muito feio, eu não gostei muito não. Gostei mesmo dessa espada aqui, olha, até bacaninha. Enfim, você... Se você é andando aqui para a frente, você vai encontrar os monstros para você enfrentar, tipo... Aqui está The Reaper, ó! É aleatório, deixa eu ver. É aleatório, eu não sabia. Aqui é a perna do Karnax. Esse bandano aqui vai vindo monstros diferentes, né? Eu não sabia que era aleatório. Outra perna do Karnax. Mas se você quiser ir para o boss direto, que é o Reaper, que nós conseguimos entrar nele lá de primeira, sem querer. Você vem aqui nele e vem Fight Me. Simples, se você andar para a frente desse bicho aqui, ele vai te atacar. Então toma cuidado aí se você não quiser atacar ele, por agora. Ele tem 507.754 de HP. E ele tem vários drops, além do... Do amuleto de mais de 5.000 HP. Tem o amuleto para os freeplayers, que é essa daqui. E tem o amuleto para os members, beleza? Então tem esses dois amuletos que podem dropar, né? No meu caso aqui, eu, em 3 contas, eu dropei de primeira. Aí na outra conta eu não consegui dropar de primeira não. Matei 10 e não dropei não. Mas 3 vezes seguidas eu dropei de primeira, né? Aí eu dei um corte aqui que eu fui verificar se ele tinha algum... Porcentagem baixa de drop e não estava falando nada que tenha não. Então, talvez drope até mais facilmente aí mesmo. Bom. Esse bicho ali é bem fortinho. Se você atacar ele, você vai ver que ele tem um dano bem alto aí, né? Quer ver? É, deu dodge, olha que maravilha. Olha só, vamos atacando, vamos ver. Deu dodge de novo, caramba. Olha a missa. O que eu já estou me querendo acertar não, gente. Aí, 901 de dano, ó. Você viu o dano dele é bem forte. Imagina o crítico, né? Vai dar um crítico até bem favorável aí, né? Olha lá, 852. Não vou matar ele não, vamos sair fora. Mas, por agora, pelo menos, se você vir num join que não seja sala privada, que no caso estou privado, deixa eu ir numa sala não privada aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter gente matando o boss aí. Então, você aproveita por agora que o item chegou a pouco tempo e pega ele logo. Porque depois, não sei se ele vai ficar raro. Eu acho que pode ficar raro, mas caso ele não fique raro, mais pra frente, as pessoas não vão estar aqui mais matando o monstro, que a maioria já vai ter dropado. Então, vai ser mais raro você encontrar pessoas pra te ajudar a matar. Então, olha aqui, ó. No meu caso, eu encontrei pessoas matando ele aqui na sala The Void 2. Aqui tá 6 players, 7 agora. O máximo é 7 que cabe na sala. Eu vou matar ele aqui uma vez, só pra matar mesmo. Já tem Whipping, mas eu vou matar ele aqui. E... Acho que eu não falei lá atrás não, mas se eu tiver falado, já tudo bem. Mas ele tem outros drops, tá? Eu vou deixar a imagem dos outros drops que tem na tela. E ele também dropa aqueles itens que eu mostrei que... Ah, não... Que... Ele dropa os itens pra você pegar aqueles itens que eu mostrei lá no Merge Shopping, lembra? Então, dropado dele e dos outros bosses que tem aqui no Join aqui The Void, beleza? Então, ou você mata ele, ou os outros bosses lá que você ganha os itens pra pegar no Merge Shopping, né? Tá? Trocar pelos itens no Merge Shopping. Então, eu vou matar ele aqui mais uma vez aqui. Só pra matar mesmo. Ah, ele morreu aqui. Dropei aqui o Void Oil, Void Energy, o Ripper's... Ripper... Ripper's... Nossa, nem sabia nem falar a palavra. Esse nome aqui, Ralph Grass. Ralph Grass, nossa... Tô fera falando inglês, hein? Deixa eu ver se isso fica legal. Ah, é um ampulheta, né? Mais ou menos, até que é bacaninha. Aí, galera, eu vou mostrar pra vocês a classe aqui. A classe é... Como é que você fica em PvP? Olha pra minha vida aqui, ó. 7.335 no PvP, como vocês podem ver aí. Chamei um cara pro Fight aqui, ó. Ele também tá com amuleto. Agora o PvP vai ficar mais, é... Digamos assim, mais demorado, né? Pra acabar. Durar mais, né? Eu tô perdendo pra chamando o cara, ó. Tô sem mana também. Nossa, a gente fica sem mana fácil assim em PvP? Lembrava disso, não? Perdi pro cara aqui, mas como vocês podem ver, nós dois ficamos com 7k de vida, né? Acho que vai ficar mais ou menos na média, assim, né? Vai depender muito da classe também. Que tem classe que você fica com mais HP. E também depende do encantamento. Acho que Fight e Healer que dá mais... Mais HP, né? Mas, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, né? Se você gostado, dê seu like favorito aí, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vou deixar o salvo, tipo, no próximo vídeo que eu não peguei. Não anotei todos, não. Então, deixe o próximo vídeo, beleza? Então, pessoal. Falou e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.